Fala galera, beleza? Vamos começar aqui então mais um vídeo no canal Hoje vou estar mostrando pra vocês as miniaturas que eu acabei de achar ali numa americana Vocês viram aí no título, lá é uma americana aquelas express galera Aquelas lojas americanas menorzinhas Geralmente ficam em quadras comerciais, né? E hoje vocês vão acompanhar todas as miniaturas, tem bastante coisa legal que eu achei Acabei pegando e estou trazendo tudo pra vocês aqui em primeira mão no canal, beleza? Mas antes, você que é novo, que está chegando aqui agora, já seja muito bem-vindo Se inscreva aí no canal galera, aqui tem vídeo quase todo dia, beleza? Estou tentando trazer um vídeo por dia pra vocês aí, bastante coisa legal Tem várias playlists aí no canal pra vocês acompanharem Tem miniatura Hot Wheels, tem escala 1.18, 1.24, 1.43, miniaturas aí da Roma Tem muita coisa legal, beleza? E fortalece a gente deixando aquele joinha, aquele like aí Pra incentivar a gente, sempre está trazendo vídeo pra vocês aí E deixa seu comentário também Vamos lá, vou começar a mostrar pra vocês aqui Uma por uma Fica até o final do vídeo que tem bastante coisa legal Já começando aí com a nossa Cucumbizinha branca Essa é a última que saiu aí da Hot Wheels Peguei mais uma Cartelinha pequena Essa é muito linda, né? Beleza? Vou fazer um pouquinho rápido Que tem bastante coisa Olha só Essa daqui também Das últimas que saíram É a Lamborghini Aventador Jota, galera Olha que lindo, cara Curti demais essa miniatura Olha aí Essa daquela série, ó Hot Wheels Exotics, né? Carros aí super esportivos Ela é muito louca, velho Laranjado com Achei bacana o interior dela aqui, ó Olha que massa Na foto aqui dá pra ver melhor Como é que ela é, na verdade, ó Tá vendo? Tem tipo um Um console central ali Dividindo O banco do motorista e do passageiro Olha que louco, velho Esse carro na vida real Deve ser top, né? Linda, né, galera? Bem bacana aí Lamborghini Aventador Jota Olha as lanterninhas aí Bem bacana Show, né? Vamos lá Ó, peguei esse Audi R6 Avanti RS6 Avanti, ó Esse daqui Muito louco Eu acho que eu vou botar Umas rodinhas com pneu de borracha Nessa miniatura Que vai ficar lindo demais Vamos ver Olha só As lanterninhas aí Bem detalhadas, ó Tem a plaquinha Bem top essa mini Curti demais Olha a frente dela aí Que linda Essa é bem detalhada, viu? Farolzão aí Show Imagina essa aqui Com os pneuzinhos de borracha Ia ficar muito linda, hein? Um azul bem bonito Perolizado Beleza? Vamos ver O que é que tem mais aqui Esse também Achei muito louco Ford Maverick Da Grid Ó Aqui tem a Logo da Grid Ele é um cinza Muito bonito Bem Bem brilhoso aí Perolizadozão Top, velho Essa última Coleção que tá vindo aí Da Hot Wheels Muita miniatura Bonita, viu? Muita coisa bacana Olha só Esse também Achei bem legal Ó O capuzão dele aí Número 94 Combinação de cores aí Ficou bem legal também A frente dele aí Bem bacana, né? Também Curti demais Esse Maverick Como eu falei Peguei naquelas Americanas menores Tá, galera? Então É sempre bom Você dar uma olhada Dar uma vasculhada Ver se tem alguma Coisinha legal Esse daqui Chevele Cheve Chevele SS 64 Tá? Olha só Esse é um vinho, né? Com Com esses detalhes Aqui na lateral Tem dourado Laranja E esse azul Bem bonito Perolizado As três faixinhas Aqui tem Hot Wheels Número 6 Ó O detalhe ali Do capô Do motorzão Ó Que louco Bem bacana, né? Bem legal Também da última Da última caixa aí Que saiu Muito Muito show, né? O melhor vai estar Pro final Fica aí até o final Do vídeo Não esqueça De deixar aquele Like Pra fortalecer A gente Olha esse Cheve Nova Galera Cheve Nova 66 Muito lindo Curto muito Flames Vocês sabem disso Esse aqui Eu achei muito Louco Quando eu vi Não tinha como Deixar de pegar Olha só A visão dele De cima aí Que legal Beleza Bem bonito, né? Vamos lá Bastante coisa aqui Peguei mais um Gesser desse Essa miniatura Essa miniatura Eu achei ela Muito louca Muito bonito mesmo Gesser ali Da Holley Holley Equipped Marca aí De performance Peças de performance Assim aí E tal Gesser Gesser Deixa eu ver Aqui Ah, essa daqui Também está muito Show Galera Mercedes-Benz A-Class Mercedes-Benz Mercedes-Benz A-Class Super detalhada Olha só As lanterninhas aí Plaquinha O simbolozinho Da Mercedes Aí no centro Bem bacana mesmo Ó a frente dela Ficou bem legal Tá vendo Farolzinha Gradezinha Essa tá linda Também Branquinha Branco sólido Não é aquele Branco pérola Tá Mas tá muito bacana Essa daqui também Não tinha como Deixar de pegar Tem o vidro Com Acoplado ali Com o para-brisa Teto solar Tá vendo Bem legal Show né Muito bacana Tá quase acabando Tá Ó Peguei Esse daqui também Achei ele bem legalzinho Se eu não me engano Tem um desse Na cor branca Tá Mas eu não consegui achar Peguei esse vermelho Esse vermelho Também é muito bonito Tá Nissan 300 G-Sisto Em turbo Ó Bem bacana Esse aqui Eu achei legal O teto dele Teto conversível Dividido Tá vendo São duas janelinhas Ó que legal Muito louco Né galera A frente dele Também achei Achei da hora Ó Ó Tem um O símbolo Da Nissan Né Ó a traseirinha Também Ó bem detalhado Olha só que legal Esse também Eu curti Vé Achei bem bacana Vamos ver aqui Ah essa daqui Eu já tinha mostrado Pra vocês Em outro vídeo Eu peguei mais uma Que eu achei Ó Porsche Panamera Turbo Ibedro Sport Turismo Olha só Bem detalhada Também ó Lanterninha aí Bem pintadinha Essa daqui É parecida Com essa daqui Né Com a Audi 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 S6 Avant Pode ver Só um estilo SUV Esportivo Top né Curti bastante Essa daqui também Peguei mais uma Olha aí Acabando Tá acabando Essa daqui Também Lamborghini Centenário Roadster Tá bem louca Essa mini Bem bonita Olha só Ela é um cinza Bem bonito Perulizado Bem brilhoso Detalhes aí Das lanterninhas Aí ó Essa também Achei muito louca A frente dela aí Bem agressiva Né Interior lá Ó Bem bacana Né E aí Foi isso Agora pra finalizar Com chave de ouro Olha só O que que eu consegui Achar ó Esse Five Pack Da Hot Wheels Com o tema aí Fast And the Furious Galera Velozes e furiosas Tá aí ó Aqui a gente vai encontrar Ó Um Impala 61 É esse vermelho Ford Grand Torino Sport Esse verdinho aí ó Corvette Grand Sport Roadster Esse Corvette Bem bacaninha O Ford Escort Né O azul Clássico aí Todo mundo Conhece Essa miniatura Bem famosinha Esse Escort E o Chevelle SS70 Prata Cinza né Na verdade É um cinza Fosco E olha só É um Five Pack Vem 5 miniaturas No blister Bem bacana Fast Fast Furious Né Olha só Eu não lembro Qual filme Que apareceu Tá Quem souber Deixa nos comentários Aí Eu não sei Qual que é Se é 1 2 3 4 5 6 7 Não sei Mas tá aí Ó Aqui uma imagem Bem legal Com todos eles Ó E é um Five Pack Né Da Hot Wheels Tá Bem bacana Beleza Então esse aí Foi o vídeo Né Que eu achei No American Express Tá É sempre bom você Dar uma entrada Nessas Americanas Menorezinhas Que geralmente Tem bastante Miniatura legal Viu Beleza Então tá aí galera Five Pack Zinho Show Eu vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Um abraço a todos Bom fim de semana Ative o sininho de notificações Tem bastante vídeo Top vindo aí pra vocês Tá Beleza Valeu galera Até a próxima